Olá! Hoje irei lhe mostrar como cadastrar os produtos no RM. Através do menu Cadastro, em Estoque, selecione Produtos. Clique em Incluir. Nesta nova tela, vamos conseguir estar adicionando todas as informações dos produtos ou se é um serviço. Na aba Detalhes, teremos que preencher os demais campos de descrição, características e classificação. Em Preços, adicionamos a moeda, a data base e o preço. Em Controle de estoque, as unidades, o número de série, o lote. Os custos, adicionamos o custo médio e custo unitário com as informações de cada um. Em Integração, preenchemos os campos de contrato, contabilidade, saúde e patrimônio. Em Código de Barras, podemos adicionando o Código de Barras. E as informações por filial, adicionamos um código da filial e o consignado. Para mais dicas, confira os vídeos no nosso canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!